Tá procurando uma moto urbana, resistente, confortável e econômica para rodar no dia-a-dia? Então me acompanhe nesse vídeo e conheça tudo sobre a Yamaha Factor UBS, disponível em duas versões, 125 cilindradas com motor prata e 150 cilindradas com a tampa do motor em preto. A Factor UBS traz o design mais expressivo da categoria. As tomadas de ar conferem robustez ao visual e a lanterna bipartida é inspirada em motos de maior cilindrada. O painel com iluminação em LED mostra nitidamente tudo o que você precisa saber. Conta giros, indicador de marcha e função eco, que indica o modo de pilotagem mais econômico. Os comandos dela foram projetados pensando em praticidade para o piloto. Aqui você aciona o farol, aqui o lampejador de farol alto, que é muito útil para fazer ultrapassagens, aqui aciona a seta, a buzina, a embreagem fica no manete do lado esquerdo e no direito você aciona o freio dianteiro. O conforto é uma característica marcante da Factor UBS. A posição de pilotagem é ergonômica, o assento é largo, com dois níveis, bem macio. Bom para o piloto e bom para o garupa, que conta com essa alça em 180 graus, para se sentir seguro nos trajetos. Quem pilota precisa estar no controle. E por isso, a Factor tem a tecnologia de freios UBS, que distribui a força de frenagem entre as rodas, deixando a moto mais equilibrada em frenagem de emergência ou em pisos com pouca aderência. Os motores tem o sistema Blue Flex de combustível, que permite abastecimento com etanol e gasolina ou mistura dos dois. O de 125 cilindradas rende 11,1 cavalos e 1,2 kgfm, enquanto o de 150 cilindradas tem 12,4 cavalos e 1,3 kgfm. Ambos trabalham em conjunto com um câmbio de 5 velocidades. O tanque de 15,7 litros permite que você rode bastante até precisar abastecer. E como é uma Yamaha, você pode contar com a qualidade japonesa e a durabilidade dela. A garantia de 3 anos e o programa Revisão Preço Fixo garante o mesmo preço das revisões em todos os concessionários participantes e ainda te dá de presente mão de obra gratuita nas duas primeiras revisões. Você pode curtir as facilidades de agendar as revisões pelo app Blue Club e aprender tudo sobre pilotagem nos cursos da Academia de Pilotagem Yamaha. E para comprar, nem precisa sair de casa. Acesse a Yamaha Blue Store a qualquer hora, de qualquer lugar e ainda escolha como pagar. No boleto, financiado ou parcelado em até 12 vezes em dois cartões de crédito. Mas se preferir, visite uma concessionária Yamaha perto de você. Bom né, escolha a Factor que mais atende a sua necessidade e aproveite cada momento da vida. Factor que mais atende a sua necessidade e aproveite cada momento da vida.